Gospel FM Está no ar, momento de reflexão É claro que você já ouviu falar em reencarnação, né? Já, obviamente. Por que a reencarnação é incompatível com o sofrimento de Jesus? Você sabe? A doutrina da reencarnação nasceu no norte da Índia, cerca de mil anos antes de Jesus Cristo. E sustenta que, além de reencarnar em um novo corpo humano, a pessoa também pode reencarnar em uma planta, um animal, ou até mesmo em um inseto, dependendo do seu karma, consequências dos atos humanos em vidas passadas. Essa doutrina da transmigração da alma através de vidas terrestres, sucessivas após a morte, também é chamada de mentepsicose. No século VI a.C., Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, emprestou lindos ensinamentos de vida a esta crença e a sofisticou com novos e velhos dogmas, entre eles o Nirvana, que é o estado de libertação do sofrimento. Hoje, a doutrina da reencarnação é matéria de fé e cultura em diversos países do Oriente e da Ásia, especialmente na China e Índia, que juntas respondem por um terço da população mundial, além do populoso Japão. No ano de mil novecentos, perdão, no ano de mil oitocentos e cinquenta e cinco, um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ouviu falar pela primeira vez nas reuniões de mesas gigantes, mesas girantes ou mesas falantes, populares em salões nobres de Paris, e ele passou a frequentá-las. Enquanto muitos participavam dessas mesas falantes apenas por divertimento, Hippolyte as observava com grande curiosidade e interesse, intrigado com o movimento de objetos sem causa física aparente. Quase sempre, naquelas sessões em volta das mesas, alguém incorporava um espírito e falava com os presentes. Foi numa dessas reuniões que um espírito disse a Hippolyte que já o conhecia de uma vida passada, e que seu nome anterior era Allan Kardec. Hippolyte, então, creu na informação que lhe foi passada por aquele espírito, e adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Menos de dois anos depois, ele publicou o livro dos espíritos. Por ser um professor renomado, que lecionava química, física, matemática, anatomia, astronomia, e membro da Real Academia de Ciências Naturais, além de poliglota, ele falava alemão, italiano, inglês, francês, espanhol e holandês, o seu livro dos espíritos adquiriu ares de obra científica. Na verdade, o livro dos espíritos é um compêndio de perguntas e respostas feitas por duas adolescentes médiums, chamadas Caroline e Júlia Bourdain, que contavam com 16 e 14 anos à época. Devido a várias imprecisões, a obra precisou da revisão de outra médium, chamada Céline Jappé, de 18 anos, além das intervenções diretas do próprio Monsieur Hippolyte. O livro dos espíritos foi um marco que deu origem ao moderno espiritismo, largamente aceito aqui no Brasil, considerado o maior país espírita do mundo. Sabia disso? O Brasil é considerado o maior país espírita do mundo. O kardecismo, consolidado depois por outras obras literárias de Hippolyte, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, difere da doutrina reencarnacionista oriental por excluir a possibilidade do ser humano reencarnar no corpo de um animal irracional ou de uma planta e por substituir os ensinamentos morais de Buda pelos de Cristo, especialmente o Sermão da Montanha e algumas parábolas. Porém, tanto o Hinduísmo como o Budismo, assim como a doutrina kardecista, compartilham da mesma ideia central. A alma humana volta a este mundo depois da morte e habita em um novo corpo até aperfeiçoar o seu espírito através da eliminação do karma, que é a culpa trazida de vidas passadas. No túmulo de Hippolyte, Léon Denisard Rivail, em Paris, há o resumo dessa doutrina. Diz assim, Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. É por este viés que a doutrina reencarnacionista explica os cegos, os aleijados, os deficientes físicos, os desvalidos, os miseráveis, os que sofrem atrozmente. Existências de dor e sofrimento se repetirão por ciclos sem cessar. Segundo esta doutrina espiritual, a vida atual de uma pessoa com maior ou menor grau de sofrimento depende dos erros praticados em vidas anteriores e o status da sua futura reencarnação após a morte dependerá também dos atos atuais. Se a pessoa praticou o mal, voltará pior para pagar. Portanto, segundo a doutrina reencarnacionista, uma pessoa que sofre nessa vida é porque merece. E isto explica porque Hippolyte Léon Denisard Rivail excluiu do Evangelho segundo o Espiritismo o sofrimento de Jesus Cristo. Nunca, nunca, em toda a história da humanidade alguém sofreu como Jesus. Como então explicar tal sofrimento à luz do karma? Será que Jesus praticou pecados ou erros em vidas passadas? No ano 7, antes da era atual, a encarnação de Jesus foi anunciada pelo mensageiro Gabriel, que disse a uma virgem na Galileia, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito do mensageiro Gabriel também se comunicou com José em sonhos e dizem, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Está lá em Mateus, capítulo 1, verso 20 a 25. Portanto, ele já nasceu santo, sem pecados ou culpas passadas. É evidente que se Jesus estivesse encarnado para sofrer culpas de vidas passadas, seria um pecador e jamais poderia salvar qualquer pessoa de seus pecados, conforme dito por Gabriel. também não seria gerado pelo mais elevado Espírito do Universo, o Altíssimo, mas sim por um Espírito inferior, e nem seria chamado de santo por Gabriel, mensageiro da mais alta hierarquia. Nem receberia o nome profético de Jesus, que no hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Ele é Deus, e Ele salva. Admitindo-se a hipótese do Espírito Gabriel ter mentido para Maria e para José, o que dizer então do testemunho dos Espíritos inferiores, que ao verem Jesus andando aqui na terra, gritavam apavorados, Ah, que temos contigo Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus! Marcos capítulo 1, verso 24, e também Lucas 4, 34. E se aqueles Espíritos inferiores mentiram, o que dizer do testemunho dos amigos de Jesus, que conviveram com Ele por três anos, dia e noite, observaram o seu caráter, a sua bondade, a sua mansidão, a sua pureza, e o viram sofrer como nunca ninguém antes sofrer. Sobre Ele, Pedro disse, Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Atos capítulo 3, verso 14, 15. Também os primeiros cristãos, orando em Jerusalém, disseram, Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Ponço Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Naquela mesma oração, os cristãos não se assim pediram a Deus, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. João, o primeiro e último discípulo de Jesus, falando de seu mestre na sua primeira carta, escreveu, E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. O escritor da carta aos hebreus falando de Jesus, escreveu, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Lembreus 9, 26. Até os inimigos de Jesus e mesmo as pessoas que não eram do seu rebanho, testificaram sobre a sua ausência de culpa. Môncio Pilatos, ao fazer o que o povo pedia, lavou as mãos e disse, Estou inocente do sangue deste justo. Judas, que o traiu, cheio de remorsos, procurou os membros do sinedro e confessou, Pequei, traindo o sangue inocente. O centurião romano que o crucificou, ao vê-lo morrer, não se conteve e disse, Verdadeiramente, este homem era justo. O ladrão que morreu ao seu lado direito, repreendendo o colega que blasfemava de Jesus, afirmou, Recebemos o que nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. O testemunho do próprio Jesus, quando ele disse, Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? E já glorificado, ele afirma, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E temos ainda o testemunho do próprio Deus que disse, tanto no seu batismo, como no monte da transfiguração, Tu és o meu filho amado em quem me compraso. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado filho em quem me compraso. Escutai-me. mais santo e mais sublime que os céus. Desde antes da fundação do mundo, alguém que nunca jamais pecou. E aí eu pergunto para você, meu irmão, então aos doutrinadores espíritas que seguem o ensinamento de Kardec, o que Jesus sofreu tanto? Não vale responder que era para mostrar a maldade da humanidade. Havia uma razão do que por que ele, sem merecer, sofreu como nunca ninguém sofreu. E Kardec, propositadamente, não quis explicar essa parte, porque o sofrimento de Jesus é incompatível com a doutrina do karma e das sucessivas reencarnações para se espiar uma culpa. A solução de Kardec foi simplesmente ignorar o sacrifício de Jesus no seu evangelho para assim validar a sua doutrina. Caso te desse de explicar o sofrimento de Jesus, teria de modificar toda a sua teoria ou então teria que jogá-la fora. Sofrimento de Jesus e merecido nega por si só toda a doutrina do karma e da necessidade de reencarnação para espiar Jesus. Jesus nome santo rei dos reis santo, santo, santo é o Senhor. Louvamos o teu nome Senhor engrandecemos o teu nome Senhor porque tu és santo, santo, santo o teu nome é poderoso o teu nome é sobre todo nome recebe a nossa adoração nessa manhã. O especialmente o teu nome no o teu nome é o teu nome era Logan , Legenda Adriana Zanotto